Vamos fazer alguns problemas de inequações compostas. São problemas de inequações que têm mais do que um conjunto de restrições. Já vos mostro do que estou a falar. Portanto, o primeiro problema que vos apresento é o seguinte. Menos 5 menor ou igual a x menos 4, que é também menor ou igual a 13. Assim, temos duas restrições no conjunto de x que preenjam os requisitos destas equações. x menos 4 tem de ser maior ou igual a menos 5 e x menos 4 tem de ser menor ou igual a 13. Assim, podemos reescrever esta inequação composta como menos 5, que terá de ser menor ou igual a x menos 4 e x menos 4, que terá de ser menor ou igual a 13. De seguida, resolvemos cada equação em separado. Não nos podemos esquecer deste i, quando pensamos no conjunto de soluções, pois terá de ser algo que preenja os requisitos da equação da direita e da equação da esquerda. Vamos então resolver cada uma delas individualmente. Esta aqui, do lado esquerdo, podemos adicionar 4 de ambos os lados da equação. Vamos escrever. Do lado esquerdo, menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 1 é menor ou igual a x, não é? Eliminamos estes 4 e ficamos apenas com x do lado direito. Esta parte aqui em cima, no canto superior esquerdo, já está simplificada. x terá de ser maior ou igual a menos 1, ou menos 1 é menor ou igual a x. Também podemos escrever isto de outra forma. x deve ser maior ou igual a menos 1. Estas são equivalentes. Só trocamos os lados. Agora vamos resolver esta inequação aqui a verde. Esta que estou a sublinhar. Vamos somar 4 a ambos os lados desta inequação. Do lado esquerdo, ficamos apenas com x. E, de seguida, do lado direito, temos 13 mais 4, que dá 17. Assim, podemos assumir que x é menor ou igual a 17. Então, nas nossas duas condições, x tem de ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 17. Deste modo, podíamos escrever isto novamente como uma inequação composta, se quiséssemos. Podíamos dizer que x tem de ser menor ou igual a 17 e maior ou igual a menos 1. Ou seja, tem de preencher os requisitos das duas equações. Vamos ver como poderíamos escrever isto numa reta numérica. Vamos colocá-la aqui mesmo. Aqui colocamos o 17, aqui o 18. Podemos ir mais para baixo. Aqui pomos o 0. Estou a ignorar uma data de números aqui pelo meio. Depois temos aqui o menos 1 e o menos 2. Recapitulando. x é maior ou igual a menos 1. Portanto, começamos pelo menos 1. Vamos assinalá-lo com um círculo, porque temos um sinal de maior ou igual. De seguida, x é maior do que estes números, mas tem de ser menor ou igual a 17. Portanto, igual a 17 ou menor do que 17. Este aqui é o nosso conjunto de soluções. Tudo o que sombreia é laranja. Se quiséssemos escrever numa notação de intervalo, seria x entre menos 1 e 17. E também pode ser igual a menos 1. Por isso, vamos pôr um parênteses reto virado para dentro. Pode também ser igual a 17. Esta é, então, a notação de intervalo para a solução desta inequação composta. Vamos fazer outra. Vamos escolher aqui outro problema para fazermos. Digamos que temos menos 12. Vou alterar um pouco o problema que encontrei. Menos 12 é menor do que 2, menos 5x, que é menor ou igual a 7. Quero resolver um problema que tenha apenas um sinal de menor e um de menor ou igual. O problema do livro para o qual estou a olhar tem um sinal de igual. Quero retirá-lo intencionalmente para vos mostrar que, quando temos uma situação híbrida, vai aparecer-nos um pouco de tudo. Então, primeiro temos de separar ou dividir o problema em duas inequações normais. Temos aqui esta inequação que sublinho. Sabemos que menos 12 deve ser menor do que 2 menos 5x. O número x tem-se a desfazer as condições desta parte. E, vamos usar outra cor, também tem-se a desfazer as condições desta inequação. 2 menos 5x tem de ser menor ou igual do que 7 e maior do que menos 12. Menor ou igual a 7 e maior do que menos 12. Portanto, i, 2 menos 5x, deve ser menor ou igual a 7. Vamos, então, resolver este problema como resolvemos todos os outros. Pegamos no 2, que se encontra do lado direito, e vamos subtraí-lo em ambos os lados desta inequação. Se subtrairmos os dois a ambos os lados, o lado esquerdo ficará a menos 14, que é menor, eliminamos estes dois, é menor do que menos 5x. Agora, dividimos ambos os lados por menos 5. Não se esqueçam que, quando multiplicamos ou dividimos por um número negativo, o sinal da inequação muda. Deste modo, se dividirmos ambos os lados por menos 5, ficamos com menos 14 sobre menos 5 do lado esquerdo e x do lado direito, se dividir isto por menos 5. Como já tinha dito, o sinal da inequação muda de menor para maior. Estes números negativos são eliminados e ficamos com 14 sobre 5. É maior do que x? Ou x é menor do que 14 sobre 5? O que dá isto? Então, dá 2 e 4 quintos. Assim, x é menor do que 2 e 4 quintos. Escrevi esta fração não inteira como um número misto. Vamos agora resolver a outra inequação, a roxo. Subtraímos dois a ambos os lados desta equação, tal como fizemos anteriormente. Na verdade, podem resolver isto em simultâneo, mas torna-se um pouco confuso. Temos de evitar cometer erros desnecessários. Por isso, sugiro-vos que separem estas coisas desta forma. Portanto, se subtrairmos dois a ambos os lados da equação, do lado esquerdo fica menos 5x, do lado direito, bem, do lado direito fica 7 menos 2, que dá 5. Agora, dividimos ambos os lados por menos 5. Do lado esquerdo temos um x, e do lado direito, 5 a dividir por menos 5, que dá menos 1. E como estamos a dividir por um número negativo? Trocamos o sinal da inequação. Ele passa de menor ou igual para maior ou igual. Portanto, temos aqui duas limitações. x terá de ser menor do que 2 e 4 quintos, e terá de ser maior ou igual a menos 1. Portanto, podíamos representá-lo assim. x terá de ser maior ou igual a menos 1, seria o limite inferior do nosso intervalo, e terá de ser menor do que 2 e 4 quintos. Reparem que não é menor ou igual. Por isso, e queria mostrar-vos isto, tem aqui o parênteses reto virado para fora, porque não pode ser igual a 2 e 4 quintos. x terá de ser inferior a 2 e 4 quintos. Ou podemos escrever isto de outra forma. x tem de ser menor do que 2 e 4 quintos, que corresponde apenas a esta inequação. Trocamos os lados. E terá de ser maior ou igual a menos 1. Portanto, estas duas representações são equivalentes. Se eu fosse desenhá-las numa reta numérica, ficaria algo assim. Temos aqui o menos 1, e aqui o 2 e 4 quintos. Obviamente, teríamos outros números pelo meio. Teríamos o zero aqui, por exemplo. Portanto, terá de ser maior ou igual a menos 1, e para isso assinalamos com um círculo a cheio, e assinalamos o que está maior do que menos 1. Tem de ser menor do que 2 e 4 quintos. Portanto, não podemos incluir o 2 e 4 quintos. Só os números menores. Por isso, colocamos um círculo em torno do 2 e 4 quintos. Depois, assinalamos todos os números inferiores até ao menos 1. Podemos incluir o menos 1, pois temos aqui o sinal de menor ou igual. Recapitulando. Os últimos dois problemas que fiz são problemas com i, em que temos de respeitar ambas as limitações. Agora, vamos resolver um problema com um ou. Digamos que temos as seguintes inequações. 4x menos 1 terá de ser maior ou igual a 7. Ou 9x sobre 2 tem de ser menor do que 3. Portanto, agora temos aqui um ou. Um x que cumpra a condição é um x que satisfaça uma destas desigualdades. Nos últimos vídeos, ou nos últimos problemas que resolvemos, tínhamos de encontrar um x que cumprisse as limitações de ambas as inequações. Esta é mais fácil, porque só temos de cumprir os requisitos de uma das duas inequações. Então, vamos descobrir o conjunto de soluções para cada uma. E, de seguida, tentamos descobrir a sua união, o que nos permita preencher os requisitos de pelo menos uma delas. Nesta do lado esquerdo, tiramos o 1 e subtraímos do lado direito menos 1. Assim, do lado esquerdo, temos 4x, que é maior ou igual a 7, mais 1, que dá 8. Se agora dividirmos ambos os lados por 4, ficamos com x, que é maior ou igual a 2. Ou, vamos resolver esta. Se multiplicarmos ambos os lados desta inequação por 2 nonos, o que obtemos? Se multiplicarmos ambos os lados por 2 nonos, que é um número positivo, não teremos de trocar o sinal da inequação. E estes são eliminados. Ficamos com x menor do que 3 vezes 2 nonos. 3 nonos é o mesmo que 1 terço. Portanto, o x tem de ser menor do que 2 terços. Ou, x menor do que 2 terços. Este é o nosso conjunto de solução. x tem de ser maior ou igual a 2, ou menor do que 2 terços. Isto é muito interessante. Vamos desenhar o conjunto de solução numa reta numérica. Aqui está a nossa reta numérica. Vamos colocar aqui o 0, o 1, o 2, o 3, e deste lado o menos 1. Portanto, x pode ser maior ou igual a 2. Vamos escolher outra cor. Fazemos um círculo cheio para o 2, pois é maior ou igual a 2, e destacamos tudo o que seja maior ou igual a este número. Esta é a condição que temos aqui. Ou, x pode ser menor do que 2 terços. 2 terços será mais ou menos aqui, não é? Aqui temos os 2 terços. x pode ser menor do que 2 terços. Isto é mesmo interessante. Se escolhermos um destes números destacados a verde, ele preencherá as condições desta inequação. Se escolhermos os números destacados a laranja, as condições da outra inequação são preenchidas. Se tivéssemos um i aqui, não haveria nenhum número que preenchesse as condições, pois nada pode ser maior ou igual a 2 e menor do que 2 terços ao mesmo tempo. Assim, a única forma de termos um conjunto de soluções aqui é termos o ou. Podemos preencher as condições de uma das inequações. Bom, espero que se tenham divertido.